Este próximo tema chama-se Wonders e foi feito com o objetivo de passar aí nas rádios e não sei o quê. Façam um tema assim, orliúdo e tal. E nós fizemos o tema orliúdo. Para nós, não é? Até recebemos dúvida. Estou falando melhor de dúvida. Mas não passou em coisa nenhuma. Nem passe. Está aqui entre vocês. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL